A pobreza social no Brasil registrou recorde durante a pandemia de covid-19. O estudo é da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Entre 2020 e 2021, mais de 11 milhões de brasileiros entraram em situação de pobreza social, elevando a taxa ao recorde da série histórica iniciada em 2012. Ao todo, 64 milhões de brasileiros se encontraram nessa condição durante a pandemia, o equivalente a 30% da população do país. É o que mostra um estudo da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com base em dados do IBGE. Não mede apenas aquela condição mínima de subsistência, de se manter vivo, alimentado, que sim a capacidade da pessoa se sentir incluída, fazer parte e ter um padrão de vida compatível com aquela sociedade e poder atuar, funcionar, enfim, usufruir do bem-estar da sociedade. A exclusão pode ser, por exemplo, de acesso a transporte, educação ou até mesmo a internet. O novo conceito de pobreza social proposto pelo Banco Mundial estabelece a linha de renda domiciliar per capita de até 502 reais. Num país com desigualdades profundas e persistentes como o Brasil, a pobreza atinge alguns grupos de maneira mais cruel, pretos, pardos e indígenas. Há ainda um recorte por região. O Nordeste é considerado socialmente mais pobre. São os grandes bolsões de pobreza que já eram, continuam sendo, mostra que a gente não fez um combate estrutural à pobreza. E são grupos que, ao mesmo tempo que você tem políticas como o Auxílio Brasil, agora o novo Bolsa Família, que se bem calibrado, pode chegar e atender diretamente a essas carências de uma maneira rápida e com efeitos de longo prazo sobre a vida das pessoas. Aliado a programas sociais, o enfrentamento à pobreza deve ser política de longo prazo, com investimento em educação e geração de emprego e renda. A solução do problema da pobreza, ela não é uma solução que beneficia somente o pobre. Aquelas pessoas que estão excluídas da sociedade, que não estão conseguindo fazer tudo aquilo que elas gostariam, não são apenas elas que têm prejuízo. Nós estamos com pessoas operando, atuando muito abaixo do seu pleno potencial. E isso é uma barreira ao desenvolvimento econômico do país.